Opa gente, aô meu povo, tudo bom com vocês, gente, bom, é claro, hoje eu não sou, não sou aqui pra gravar o Exército Brasileiro, vim aqui pra gravar um vídeo diferente, um Blocks Fluid, será que vai dar bom no canal, eu não sei, na verdade nunca joguei esse jogo, pessoal me pede pra jogar outros jogos, aí eu falei, ai, eu não tava com nada mesmo pra jogar hoje no Exército Brasileiro, aí eu falei, ai vou fazer, ai vou fazer uma coisa diferente, se der bom, der bom, se não, eu vou me orgulhar pelo que eu fiz. A gente pode ser um marinheiro ou um piraca, a maioria é piraca, você tem um marinheiro, eu vou julgar, que é porque o povo gosta de ser, o que eu escolhi? Piraca, tá, como é que funciona o jogo? Ataque rápido Z, ô louco, One Piece, né, a gente tem ali uma missão então primeiro, não, vai meu boneco, o boneco ficou estiloso, ai, tá bom, né, Bandit Quest, vamos interagir, por favor selecione uma missão, bandidos, é, o que tem, né? Tá bom, vamos confirmar isso aqui, mate cinco bandidos, e cadê os bandidos? Como é que é o filme de arena também? Vamos lá, pá, 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 dá pra tirar uma selva com ele? a minha vida 98. Ok, ok. Mas o bicho não morre, tá? Olha, gente. Hum... Cidade da pedra. Bom, estamos aqui com uma esquilinha. Ah... Aí o que que bateu? Cinco bandidos mesmo. É, tá bom. O jogo não tinha mais nada pra fazer. Aí, cinco bandidos. Ó, ó, ó. Pá, pá, pá. Morreu. Morreu, morreu. Morre, morre. Morre! Morreu. Eu ganhei, meu combate tá melhorando. Como é que eu tiro isso aqui daqui? Não, não. Como é que eu tiro a missão? Minha vida ali, eu fui nível 1, mas queria nível 2. Ah, eu usei. Eu consigo usar meu meu... meu arquete especial, mas eu usei e não matou o cara. Bom, vamos lá. Tô aqui acabando com ele, acabando com ele. Quem jogo? Quem jogo? Quem são esses jogos? Tá copyright? Eu não sei se dá copyright. Quando vinha das dúvidas, vamos tirar o som. Bom, eu falo que acabar com mais de uma ingênua. E eles respaldam. Olha, eu gostei da animação, ó. Z, Z, Z. O ataque não faz nada. Arregão. Olha, aí você tem um nível 5 comprado. Ganhei uma bússola. Missão recomendada. Rascriar. Vamos rascriar. Cadê as pessoas? É... Tem ali uma galera. Eu tô com 5 de balde. Você vê que eu sou o mais ruim nesse jogo, né? Tá bom. Por favor, selecione. Mas eu já fiz essa missão, cara. Ô, gente. Mas eu já fiz essa missão. missão. Ah, quem mais missão, pelo amor de Deus. Preciso de você pra me ajudar. Eu preciso de alguém pra me ajudar a jogar esse jogo. Ó, loja. A gente tem aqui a loja vendedor de barco. Saveiro Crescentes. Bot, bot é grátis. Vamos de bot. Rensei de lutear. Rensei de lutar. Vamos pegar aqui. E vamos... Dirigir. Bom, é um barco. Tem só um barco. Tá, o som... O jogo tá com som aqui. E vamos indo. Eu não consigo tirar isso aqui. Tem presente, ó. Pra ganhar o códigozinho. Menu. A gente tem escato soco... Ah, isso daqui é o que eu... Bom, eu quero... Blocks Ruin, que é bom. O pessoal fala que é muito bom. Pior que eu não consigo tirar, né? Bom, eu vou jogar aqui no meu soco. E aí vocês me falam o que vai ser melhor aí. Quem ser contínuo depois você comenta aqui embaixo. e comenta se você quer ver uma série aqui de Blocks Ruin, tá? Bom, chegamos na cidade central. O que que isso significa? Não sei. Aqui a gente tem a loja vendedor de luxo. O que? Eu consigo uma Miracle. Não, eu não tenho passe. Tá. É bem bizarro esse jogo, na verdade, né? Aqui você tem a Home, né? A Casa dos Pontos. Beleza. Eu não tô... Eu real não tô entendendo qual que é desse jogo. O que eu sei é que a gente tem aqui a missão de matar cinco bandidos que eu já fiz. Você tem aqui as lojas, uma cidade vazia, porque com certeza o povo caiu naquela cidade. Eu tô com uma escritinha nível 3. Bom. Pra eu vir pro spawn. Que ele é portando pra casa. Cidade central. Não, gente. Eu quero voltar pro meu lugar lá. Uma hora depois. Como é? O barco não dá meia volta? Ele só anda? O barco só anda, gente. Nossa, barquinho bom, hein? Ah, ó. É... Na verdade é o contrário. Caramba. É assim que você aprende a dirigir na vida real um barco, né? E um marco. Aqui no cimbo da caveira você consegue criar uma tripulação. Olha aquele barco daquele cara. Quem aqui é essa cidade? Quem que era a cidade que eu tava? Eu não gostei. O jogo não... Tipo, eu gostei do jogo, mas o jogo não te dá um tutorial, né? Ih, rapaz. Ele não fala que, olha, você tem que fazer isso, aquilo... Ele acha que a gente é um pro-player. Iniciante pirata. Aqui tem o meu amigo bandido. Não é meu amigo, né? Vamos acabar com cinco bandidos então, gente. Pá! Ele foi. Zona segura. A gente tem aqui a missão. Mas essa é a missão do bandido, né? Tá, esquece. Esquece, esquece. Eu já estou com a missão do bandido. Vamos acabar então. Eu quero saber o que a gente faz pra ganhar o baú, pra ganhar a fruca. O pessoal fala que a fruca é mamute. Missão recomendada. Acho NPC Starker. Beleza. É esse no caso, né? É lamentável. Mas ele só dá a missão de bandido. Eu cansei da missão bandido, gente. Ah, meu Deus do céu. Outros. Home point. Sim, meu point. Tem que ser aqui. Aqui. O que ele faz isso? Ah, ele dá um tipo um dash. O control pra cá na loja. São várias lojinhas. Eu caço blocos fruica. Ah, isso é dinheiro do jogo, né? A gente tem mil reais. Tem a Kitsune. Legal. Legal. Tá. Aqui a gente tem uma loja de espada. Eu quero isso daqui. Mil. Que é a Katana. Tudo bem. Olha, agora eu tenho a Katana, gente. Bom, então já progredimos aqui um pouco no jogo, tá? E aí com a nossa Katana eu não sei se ela tá mais vendo. Two hearts running wild Never sleep, never stop As we shout from the top We're gonna We're gonna be Two hearts running wild Ah, é lá? Será que é lá na outra cidade? Isso, gente É lá na outra cidade Então, vamos lá Isso, ó Aparece ali pra gente O nosso barquinho O nosso velho grande barquinho Vambora Como é que liga a marcha dele? Que legal Agora o jogo quer fazer Não mais sentido, tá? Bom, bora lá Bora lá Bora lá Dirigindo meu carro Dirigindo meu carro O barquinho Ele é um pouco um pouco lerdo Tá? Mas, então Na verdade Essa foi aqui a primeira cidade que a gente foi Mas não é nela que a gente tem que ir A gente vai pra uma cidade A gente tem aqui 210 Descaminas Parece Balte, né? Tem gente aqui com 800 Com 700 Isso aqui tem 5 mil E vamos lá Olha, me lembrou Me lembrou um pouco A vila do Minecraft Tá? A gente tá chegando aqui Vamos acelerar Chegamos, gente Finalmente chegamos Ah, o que que é aquilo ali? Um macaquinho? Cadê? 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 É um macaco É um monkey Nível 14 Gente, o macaco é forte Minha vida Sempre de olho na minha vida Nossa, mas eu ganho Também muita É Como é? Não consigo subir Bom Vamos lá Vamos pegar ali Eu acho que agora A gente vai ganhar Muita grana Tá? Eu acho que agora A gente vai ganhar Muita grana É a frase dos macaquinhos Que legal Não sei qual que é O nome dessa aí Mas vamos lá Por favor Eu quero Rei gorila Não Eu não vou conseguir Enfrentar um macaco Imagina Um rei gorila Né Mas vamos melhorar Aqui nossos escacos Eu, ó Quero aqui a espada Quero acreditar que a espada É bom A defesa Vamos melhorar um pouco A defesa Blocks fluida Eu não tenho nenhuma Bom Vamos agora Então a gente tem que acabar com Ó, a gente vai ganhar R$100 e R$2.300 Experiência, tá? Vamos acabar com o macaco Mesmo a gente melhorando A nossa espada A gente ainda não acaba Com o macaco De primeira Tá O macaco ainda É muito forte Para nós Muito forte Vamos mais Um macaco Ó Minha vida Indo para o brejo Eu vou ter que recuar Mas a gente Fica dando Mais Dano Com a espada A gente consegue Usar isso aqui Esse poder especial Que aqui agora Eu não entendi Porque ele não dá Muito dano Tá Chegou um outro jogador Chegou um outro jogador Olha Ele Peraí Fica parado Honra Ele tem mais de Ó Eu não consigo subir Vocês estão de sacanagem Vê se eu der meu dash Eu consigo subir Tá Bom Vamos acabar com mais um macaco Mais um macaco Mais um macaco De olho na minha vida De olho na minha vida Usa o dash A gente precisa acabar Com mais 4 3 macacos Beleza Vou aumentar A minha espada O máximo que dá Porque eu tô Achando o macaco Muito forte Mas não tô vendo melhoria Ah Agora o macaco Tá morrendo Com mais facilidade Agora eu tô vendo Que o macaco Tá Tá sofrendo O macaco Tá sofrendo Falta 2 macacos Tá galera 2 macacos Tem aqui uma galera É player Pera aí moça Recompensa da tripulação Mas como é que eu faço Pra ser igual eles Bom Ah ele tem uma fruta É isso que eu quero Como é que eu ganho Moço 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 Ô moço Ah meu Ah meu Moço Moça Como eu consigo Uma fruta Eu só queria uma fruta Moça Como é que eu consigo Uma fruta Uma fruta não Uma fruta Eu sou novato Moço Eu tenho 4x6 Que é o melhor Moço Como eu consigo Uma fruta Moço Como é que Ô Lu Como é que eu consigo Uma fruta Lu Oi Como é que eu consigo Uma fruta Gente Moço O cara ia me ajudar Vamos para a loja Bora Se você souber Quiser me ajudar Comenta aí se você joga Vamos pro rei gorila Vai Quase Quase que eu consigo Rei gorila O gorila Eu consigo Consigo Vamos acabar com os gorilas Amigo Como eu consigo A fruta Ai Quem tá nível 50 Tá brincando Comigo Não tô brincando Coloca aí Crenando Tô Crenando Mas que agora E como é que eu marco Esse gorila É Você vai me dar de presente Tá Mas onde é que eu acho Gorila Cadê os gorila Onde é que tem gorila Aqui Pelo amor de Deus Eu queria um gorila Cara Uma hora depois Ah Eu acho que aquilo é um gorila Eu acho que é um real Ah Gorila Nossa Mas eles dão Muito dano Tá Mas parece que é mais fácil Marcar o gorila Do que o macaco Mano É mais fácil Marcar o gorila Do que o macaco É lamentável A minha missão Ainda é do gorila Ainda que aqui né Ou não Ela se sobrepõe Que droga Só dá pra pegar Uma missão Por ver isso Bom gente É o seguinte Achamos um gorila Então nascia um Que o povo gosta De falar Eu me dediquei Quem quer ir achar É Se você quiser Uma série de Brox Fruit Eu vou estudar mais Como é que funciona o jogo Eu quero ganhar Uma Brox Fruit Uma Fruit Uma Monte Pra conseguir matar os bichos E ficar OP Se você gostou Deixa o seu like Compartilha Se inscreve Tá bom E me fala o que você achou Desse vídeo Fui Se cuida Obrigado por ter o carinho E a gente vai de volta Com o exército brasileiro Fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma